Olha só, depois de quase oito horas de sessão no Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados elegeram os novos presidentes para os próximos dois anos. Dos cinco candidatos à presidência do Senado, três desistiram durante os discursos protocolares. Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. A disputa ficou a Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. A votação foi secreta e em cédulas depositadas em quatro urnas. Depois de quatro horas de sessão, Rodrigo Pacheco foi eleito com 57 votos contra 21 de Simone Tebet. Convido, sua excelência, o senador Rodrigo Pacheco, a assumir a presidência do Senado da República Federativa do Brasil. O substituto de Davi Alcolumbre nos próximos dois anos na cadeira do Senado tomou posse imediatamente e no discurso garantiu a independência da casa. Sei que a missão é árdua e sei que muito se espera de nós. Para realizar essa missão, buscarei guiar-me sempre pelos valores que jurei defender. A eleição na Câmara dos Deputados teve nove candidatos, mas a disputa ficou restrita a Arthur Lira, do PP de Alagoas, e a Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. O atual presidente Rodrigo Maia chorou ao se despedir da cadeira que ocupou nos últimos quatro anos e meio. A votação eletrônica teve a participação de 505 deputados. E por volta das 11 horas da noite, a apuração confirmou a vitória de Arthur Lira com 305 votos, mais do que o dobro do segundo colocado, Baleia Rossi, que teve 146 votos. O novo presidente da Câmara prometeu destravar a pauta das reformas. Temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil. Reformas que, posso dizer, vêm sendo tentadas por sucessivos governos, de diferentes orientações, mas no contexto atual e no alarmante quadro fiscal em que nos encontramos, são mais urgentes do que nunca. Arthur Lira contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e da maioria dos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. Até porque ele representa a pauta de temas importantes, como licenciamento ambiental, como regularização fundiária, temas que estão maduros para ser votados e que o Rodrigo Maia tinha compromisso conosco e não cumpriu. Com certeza, nós vamos estar alinhados com o presidente Bolsonaro, com a direção de fazer as reformas que o país precisa. E a gente vai tentar entender como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, no comando do Congresso, podem influenciar as pautas do agronegócio, com o nosso comentarista em Brasília, Benedito Rosa. Benedito, boa noite para você. Que pautas que interessam o setor agropecuário e que podem ter mais fluidez com o comando desses dois deputados, um senador e um deputado, a partir de agora, na sua opinião? Ótima noite, Benê. Ótima noite para você, Suelen, ótima noite a todos que acompanham o Rural Notícias. A votação acabou beneficiando o setor agropecuário do país, na medida em que, depois de dois anos, se via no Congresso um travamento da agenda e alianças de blocos de partidos, especialmente os partidos de esquerda, contra determinados temas que são muito relevantes para a agricultura, como a regularização furiária, pagamento por serviços ambientais por parte dos agricultores e questão tributária também, como a Frente Parlamentar da Agricultura, deputados e senadores ligados à agricultura, a própria ministra, se empenharem na eleição de candidatos que vieram a ser vitoriosos, evidentemente, nos próximos meses ou na próxima gestão, os temas da agricultura terão uma simpatia correspondente a esse apoio e envolvimento, não só junto à presidência da Câmara, mas também junto ao governo federal. Segundo, especificamente, como você aborda, Sueli, interessa para a agricultura e para o agronegócio em geral a normalização do país. Veja que, até hoje, a lei orçamentária de 2021 não foi aprovada, interessa as reformas que precisam ser destravadas na Câmara sem necessidade de tanto conchavo como estava ocorrendo. E tudo isso aponta para uma situação de normalidade que interessa para a agricultura, porque o mercado pode se comportar melhor do ponto de vista de investimentos, pressão sobre o dólar, tudo isso interessa para a agricultura e a carga tributária. A reforma tributária é de grande importância. O ministro Guedes está muito enveado de destravar os temas, como privatização, como a criação do CVS. E a carga tributária, Sueli, tem impacto imediato. No fim do próximo mês, o convênio terá que ser renovado. E o que nós estamos observando aqui em Brasília é que é uma tendência, oxalá se concretize, de que os governos estaduais renovem o convênio e deixem para tratar o assunto na reforma tributária. Portanto, você vê que, finalizando, todo esse cenário é positivo para a agricultura. Benedito Rosa, ao vivo de Brasília, nesta terça-feira, para o Centro-Oeste e para todo o país. Que sá mundo, né, Benedito? Ótima noite aí em Brasília. Ótima noite a todos. Obrigada, Benê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho